E aí meus amigos, bora fazer dinheiro? Nesse vídeo vou indicar para vocês mais alguns aplicativos que ganha dinheiro de verdade no Pix e também no Paypal. Esse aqui por exemplo é outro pagamento de um aplicativo que eu já trouxe essa semana chamado Uhul, é um aplicativo que a gente vai ganhar pontos jogando. E dessa vez o aplicativo me pagou R$ 9,75. E esse app apesar de ser no Paypal, mas ele paga no mesmo dia, paga super rápido, também é muito fácil para você conseguir pontos nesse app. O aplicativo é esse, está repleto de jogos para você jogar, pontuar e depois, claro, conseguir sacar o dinheiro. Como eu já falei sobre esse aplicativo em outro vídeo recente, então eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo no primeiro comentário fixado, tá? E lá você vai saber exatamente como pontuar nesse aplicativo e como ganhar dinheiro com ele. Não para por aí, está apenas começando, porque nesse vídeo ainda vou indicar para vocês outros aplicativos para ganhar dinheiro de verdade no Paypal e também no Pix. Antes, eu peço para que você deixe o like no vídeo, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações. Que eu posto vídeo todos os dias indicando os melhores sites e aplicativos para você ganhar dinheiro. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo. O próximo aplicativo é esse aqui, chamado do jogo da toupeira. Nós temos algumas opções de ganho nesse app. Talvez uma das formas principais é jogando aqui o jogo. Conforme for aparecendo as toupeiras aqui, a gente deve clicar nelas e aí vai dando essa marteladazinha na cabeça. Tem que ser rápido. Quanto mais rápido você for, mais pontos você vai conseguir fazendo. Tem ali os segundos na parte de cima, que você pode ver os segundos diminuindo e acabou aqui a partida. Depois de cada nível, você recebe uma pontuação e para realmente validar a pontuação, você tem que assistir um anúncio. Depois, é só coletar aqui a pontuação. E sendo sincero, esse aplicativo não é novo, ele não é lançamento. Mas é um aplicativo que continua pagando. Só estou aproveitando para mostrar ele para vocês, porque eu aposto que tem muitas pessoas que ainda não conhecem ou não instalaram esse aplicativo aqui. E é claro, né? Se é um aplicativo que dá para você ganhar pontos de forma fácil e rápida jogando, eu tenho que recomendar para os meus inscritos, para que vocês possam ganhar dinheiro também. Aqui na parte inicial, nós ainda temos outras opções de ganho, como por exemplo, essa aqui para assistir um anúncio e ganhar uma pontuação. Beleza? Assisti o vídeo, já ganhei aqui alguns pontos, como vocês puderam ver. Logo abaixo de Free Gift, temos Luke Spin, que é a famosa roleta. Uma pontuação, até que bacana aqui dessa roleta. Clicar em Spin, o primeiro giro sempre é grátis aqui da roleta. Vamos ver, 80 pontos. Nós podemos girar essa roleta outras vezes. Não tem uma quantidade de limite, mas não é limitado. Mas você pode girar ela muitas vezes, tá? Para isso, você só vai precisar clicar aqui para assistir um anúncio e logo em seguida você pode girar novamente. Logo abaixo, aqui do lado esquerdo também, temos outras ofertas. Aqui são aplicativos que você pode baixar, pesquisas para responder. Realmente são opções bem variadas para você conseguir pontuar ainda mais no app. Do lado direito, temos a opção de Invite Friends, que é para convidar amigos. Aqui você vai receber o código de convite e você vai ganhar 1.200 pontos para cada amigo convidado. E também, ao colocar o código de convite, você já entra nesse app ganhando pontos. Se você quiser colocar o código de convite do canal, é só colocar aqui embaixo em Enter the Code. Clica, adiciona o código que vocês estão vendo aí e depois clica em OK. Se não quiser colocar o código do canal, não tem problema, mas veja se você acha algum outro código aqui nos comentários para já garantir essa pontuação, né? Isso vai te ajudar a alcançar o valor mínimo de saque mais rápido. Falando em saque, para a gente retirar o dinheiro do aplicativo, só clicar aqui embaixo em Rending. Esses são os valores disponíveis, ó, 3 dólares, 5 dólares, 8 dólares, 10, 20 e 30 dólares no Paypal. Para a gente conseguir fazer esse saque de 3 dólares primeiro, precisamos acumular 99 mil pontos. Pode até parecer uma pontuação alta, mas sendo sincero com vocês, eu não acho que é. Porque, por exemplo, o jogo principal é ilimitado, também tem a roleta que você consegue uma pontuação alta através de vários giros. Tem a opção de assistir anúncios também, se você precisar fazer nada, que vai ganhar uma pontuação extra. E através do convite também se ganhar muitos pontos. Então, eu não diria que é uma pontuação alta, tá? Como eu já falei para vocês também no começo desse vídeo, esse é um aplicativo que já tem prova de pagamento, várias pessoas conseguiram receber. Não vou mostrar porque não é minha. Assim que eu receber, eu mostro para vocês. Mas ele realmente paga, tá? Se você, por acaso, já recebeu desse aplicativo, deixe um comentário aqui embaixo. Além do Paypal, você pode receber em outros Gifted Cards, como por exemplo do Google Play. O link para fazer o download dele está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Clicar aqui para receber o check-in diário. Esse outro aplicativo, meus amigos, também é de jogo. Nós podemos ganhar muito ponto nele também simplesmente jogando aqui, ó. Colocando nossos soldadozinhos ou nossos guerreiros para lutar contra esses monstros. Para isso, a gente pode ir mesclando eles também. Vejam só, já vou vencer aqui, ó, essa primeira batalha. Depois eu explico melhor para vocês como é que funciona. Depois de cada batalha vencida, recebemos aqui uma premiação. Clicar aqui para receber. Beleza, já foi adicionado ao meu saldo principal. Aqui a gente tem que ficar mesclando, ó, esses guerreirosinhos. Que na verdade são meio que mineiros, né? A gente pode ir mesclando aqui, ó, 5 com 5 para formar um do nível 6. Já desbloqueei aqui mais alguns atributos. Você fica clicando aqui embaixo, ó, para colocar mais guerreirosinhos. E também para conseguir mesclar mais eles. O aplicativo também possui a opção de convite. Um indique e ganhe. Clicando em invite, você vai ter acesso ao seu link de convite, né? De indicação. E aí você vai conseguir saber qual é o seu código de convite. E a pessoa deve colocar esse código aqui, ó. Input, look, code. Para já entrar no app também e ganhar alguns pontos. Inclusive, se vocês quiserem, o código de convite do canal é esse que está aparecendo aí do lado. Mas não precisa colocar, tá? É opcional. Tem umas tarefas no aplicativo que conforme você for completando algumas missões, desbloqueando alguns níveis, você pode receber também alguns pontos extras. Esse jogo do dado que tem no aplicativo, você vai precisar apostar as moedas que você já tem. Por exemplo, eu acho que vai dar um número pequeno aqui no dado. Estou apostando 50 moedas. Vou apostar 60 e posso ganhar 108. Aqui, eu vou jogar aqui uma vez, ó. Para ver o que é que vai aparecer. E número pequeno. 4 é pequeno. Não, é grande. Ah, então acabei perdendo, né? Posso girar novamente. Tenho 3 giros aqui. Vamos ver. Continuo no número pequeno. Dessa vez eu ganhei. Então, só reivindicar aqui e receber a pontuação. Agora, acho que vai aparecer um número grande. E vamos ver se estou com sorte. 3. Pequeno. Acabei perdendo. Para jogar de novo, é só clicar aqui em Adds. Só que não é uma opção que eu recomendo muito, né? Porque envolve sorte. E aí, você pode acabar perdendo muitas moedas de forma desnecessária. Para fazer o saque aqui do aplicativo, é só você clicar aqui nessa opção de cima. Onde está a sua pontuação. E o valor mínimo de saque é de apenas 50 centavos. Outros valores que você pode sacar são 1 dólar, 5 dólares, 10 dólares, 50 dólares e 100 dólares. Tá? São 50 centavos de dólar. Me corrigindo. E você pode fazer o saque via PayPal. E você pode solicitar o saque via PayPal. Muito bem. E agora, que tal um aplicativo que paga na hora? Vamos começar aqui para montar a nossa peça. É só arrastar a pecinha aqui para o meio. Pera aí. Deixa eu completar aqui. Beleza. Esse é mais um daqueles aplicativos que paga na hora via PagBank. Sempre quando a gente faz o login pela primeira vez desse aplicativo, ele já nos dá 2 centavos. Só clicar aqui para coletar. Sei que não é muito, né? Mas pelo menos é um dos aplicativos que pagam na hora, né? Um dos poucos. Você só consegue receber via PagBank. E para isso, só precisa colocar o endereço de e-mail da sua conta. Beleza. Saque realizado com sucesso. Posso fazer mais dois saques de 2 centavos. E esses outros saques aqui de 50, 125 até 500. É praticamente impossível. Mas não precisa se preocupar porque tem outras formas de a gente pontuar nesse aplicativo. Ainda mais fáceis. E que também podemos sacar valores menores. Bem, o jogo é até interessante, né? Aquele famoso Tetris. A gente vai encaixando aqui as peças. E conforme a gente cria uma linha na horizontal ou na vertical, a gente conclui uma fase. Também se tiver aparecendo esse diamantezinho na tela, você pode clicar para assistir um anúncio. E em cada anúncio, você vai receber diamantes e também essas moedas douradas. Essas moedas douradas aqui vai ser um item mais fácil para você conseguir sacar. Porque elas são armazenadas aqui, ó. Nesse negócio chamado Curnucópia. Não sei quem teve a ideia desse nome, mas é horrível. Não era melhor ter colocado o cofrinho, poupança. Fazia mais sentido. Você vai acumulando essas moedas douradas. E você pode retirar o valor que acumular aqui, desde que seja maior que 5 centavos, no dia seguinte. Se você não retirar no dia seguinte, você vai acabar perdendo o valor que acumulou. Por isso é importante que se você usar o aplicativo todos os dias, que você lembre de vir retirar o dinheiro que ganhou. E não tem valor mínimo para saque, o aplicativo paga na hora. Outro recurso, né, que também compensa muito a gente utilizar desse app, é o convide e ganhe. Aqui você vai receber 25 centavos para cada amigo convidado. Mas para você receber realmente os 25 centavos, a pessoa precisa assistir pelo menos 20 anúncios. Eu falo que esse é o tipo de aplicativo ideal para você convidar para as pessoas do seu ciclo social próximo. Seus amigos, familiares. O pessoal vai se surpreender porque é um aplicativo que eles vão ganhar dinheiro na hora, né. Já vai pagar, já vai fazer o cadastro no app, ele já vai pagar, mesmo sendo um valor pequeno. Às vezes as pessoas têm um monte de aplicativo no celular, de joguinho, passa a hora jogando e não ganha nada com isso. E quando vem um aplicativo desses, a pessoa acaba ficando surpresa. Dessa forma, você também pode ganhar uma boa grana com a indicação. Se você gostou desse aplicativo e quer fazer o download dele, o link está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Juntamente com o link dos outros aplicativos que eu mencionei no vídeo. E se você gostou do vídeo, antes de sair, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações. Nos vemos em um dos próximos vídeos e agora, bora fazer dinheiro! E aí